Salve galera, hoje eu trouxe pra vocês um lançamento que é muito legal, muita gente já estava esperando toda essa coleção, que é a coleção Mauro Ribeiro 2020 eu vou começar falando pra vocês dos dois lançamentos que são os mais aguardados por qualquer pessoa que pedala com certeza e que é muito importante pra qualquer nível de ciclista são os bretelles da coleção 2020 da Mauro Ribeiro os dois modelos top de linha, o High Performance e o Premium então fica ligado que eu vou te mostrar os detalhes de cada um desses dois e também as diferenças entre eles, pra você não ficar na dúvida na hora de escolher o seu então bora conhecer esses dois modelos aqui, vou começar pelo High Performance tá aqui ó eu vou começar falando por uma característica que chama muito a atenção principalmente quem pedala sabe do que eu estou falando que é, tira a alça e fica aqui no ombro e a altura dela na barriga e nas costas tem muita gente que se incomoda em relação a isso primeiro que é uma alça totalmente nova ó material muito legal que a Mauro Ribeiro trouxe ela não é uma alça telada mas é uma alça em material que ele tem o elastano conforme vocês podem ver pra ir no banheiro é muito legal aqui no banheiro é engraçado que a gente fala para no meio do mato né vou no banheiro mas enfim, permite que você consiga baixar a parte frontal do bretelle sem precisar tirar a camisa né então esse é um detalhe de um bretelle masculino vocês podem perceber porque eu estou falando e essa elasticidade na alça ela é unidirecional então ó não tem problema dele esgarciar dele abrir né igual muitos bretelles fazem a alça ela vai esticando para os lados ela vai abrindo se ela tem muito elastano e estica para todos os lados então aqui já não rola isso a parte de trás do cos né olha que massa todo em tecido micro perfurado é só um painel na verdade né você não vai encontrar mais esse tecido em todo o bretelle que ajuda muito na respiração a parte lombar e não tem problema de você ficar se movimentando se está de pé, se é baixa demais é um tecido bem elástico e não vai trazer a parte de baixo para cima ou vai descer enquanto você está trabalhando tá bem legal esse detalhe também e isso que a gente está falando no High Performance tá o tecido totalmente novo ó ele tem pontos diamantados né e diminui o contato com a pele e a resistência pro ar bem legal bem legal pontos refletivos tá pedala de noite barra um tecido elástico mas de ajuste anatômico tá então botou na perna ele ajustou esquece não vai te incomodar pode pedalar bem de boa tá e a parte frontal toda em pontos refletivos também tá então isso aqui a noite vira um farol certo e vamos falar do forro e esse forro aqui ó esse é o novo forro que a Mário Berto trouxe pro Brasil tá um forro de constituição de tecidos italianos olha que legal todo de multidensidades são várias placas cada um pra uma densidade diferente do corpo uma melhor absorção e que tem um detalhe né esse forro o Inovem ele é anti-vibração ou seja ele transmite menos ainda a vibração dos forros anteriores que a Mário Ribeiro já usava pra você enquanto você tá pedalando então ao pedalar essa essa vibração na verdade ao longo do do seu período de de treino de passeio de competição essa vibração ela gera um certo desgaste físico você não percebe mas o seu corpo acaba sendo desgastado por causa dessa vibração e esse forro aqui tende a reduzir esse processo e o desgaste físico ser reduzido também então em alta intensidade ou média intensidade é um processo que essa absorção aqui garante um auxílio muito grande pra você que pedala além dessa absorção pra performance é claro que essa absorção também ajuda muito no conforto né então não adianta só performance mas o conforto é fundamental pra que você consiga pedalar melhor também né e com menos desgaste físico e então vamos falar do outro Bertelli agora que é o Premium já peguei ele aqui o sistema de alça também é igual ó bem parecido na verdade parecido por que não é igual porque a parte das costas aí ó você já vê que ele tem uma área maior daquele mesmo tecido que eu falei pra vocês micro perfurado ventilado e dá um melhor ajuste então essa alça um pouco mais curta dele em relação às costas ajuda no ajuste junto ao corpo então uma fixação bem maior você tem né nesse Bertelli e é o Premium tá outro detalhe bem legal do Premium é que daí ele tem vários painéis distribuídos aí ao longo dele ó que vocês podem ver são vários painéis esses painéis eles trazem uma tecnologia totalmente nova tá vou mostrar aqui ó são painéis sem costura ou seja são termos soldados tá você vai encontrar poucas costuras ao longo de todo o Bertelli aqui ó parte da etiqueta e tal mas ó a maioria desses painéis são todos termos soldados o que que é isso? conforto e leveza tá então não tem aquele problema do atrito aquela costurinha incomodando na sua pele tudo colado com processos de uso de calor e que o tecido não é afetado mas em compensação também não abre então muito resistente até mais do que a costura tradicional elimina peso você ganha em conforto e também em performance porque você não fica com aqueles calombos ao longo de todo o tecido né então pra quem é aficionado por aqueles pelinhos no relógio pode ficar tranquilo que o premium vai te ajudar muito nisso tá parte de trás da perna tecido elástico micro perfurado show de bola olha isso bem legal é um silicone texturizado que você tem na parte de trás da barra né pra ela não ficar subindo na parte frontal tem toda a barra dela com essa fita tá que é também um silicone texturizado é mas que também não tem costura então é muito legal tá então muito interessante tem uns pontos aqui ó de garantia né do fechamento um pontinho de costura aqui pontinho aqui só da barra e o resto dela toda termosoldada e o forro vamos lá pro forro que aí a gente tem a mesma situação né do bretel high performance né então o premium e o high performance usam a mesma forração tá um forro é anti-vibração totalmente novo desenvolvido na Itália bem legal né é um diferencial muito grande esse aqui na linha Mauro Ribeiro e a diferença entre um e outro tá nessa composição termosoldada né termoformada do bretel premium pro high performance então se você tá procurando um bretel de alta performance de alta tecnologia esse aqui cara é show de bola tá procurando um pedal pra fazer um treino mais forte ou já tá competindo e quer uma coisa legal mas ainda não tá tão focado assim ou não tá num alto nível high performance é muito legal também tá os dois forros são pra mais de 10 horas de pedal ou seja isso aqui é forro pra aguentar absorver os impactos te dar conforto por muito tempo com certeza né então uma linha de alta performance da Mauro Ribeiro no prêmio e uma de média pra alta no high performance apesar do nome high performance né alta performance também é um um bretel voltado pra quem já compete e treina em alta intensidade também mas não tá tão preocupado com o tempo quanto alguém que vai usar esse bretel aqui ou se você curte mesmo tecnologia e conforto com certeza é uma excelente opção pra você que pedala em qualquer modalidade e os breteles high performance e prêmio da Mauro Ribeiro você encontra assim como toda a coleção Mauro Ribeiro 2020 você encontra sempre com os melhores preços e condições exclusivas aqui na MX Bikes é claro sempre com frete grátis acima de 100 reais pra você que tá conferindo aí esse nosso vídeo se você tá assistindo pelo YouTube clica no link que tá na descrição do vídeo pra acessar esses dois modelinhos além de toda a coleção da Mauro Ribeiro assim como você também pode acessar na nossa view se você tá assistindo pelo Instagram eu vou ficando por aqui bom pedal e até a próxima Tchau